Eu sei que mais ou menos, assim, entre um ano, desde quando ela abriu a primeira sala dela, ela conseguiu montar o próprio estabelecimento dela. É, daí é aí que nasceu o centro de estética, que eu tinha o seu gênero. Daí lá eu coloquei tudo, coloquei salão, cabelo, maquiagem, manicure. Ou seja, tudo que eu vejo lá no Instagram, você fazendo a unha, você fazendo os atendimentos, é tudo o seu espaço. Tudo o meu espaço. Tudo o espaço dela. Como é que você se sente com essa conquista, assim, quando você para e olha pra trás, você fala, cara, pedi demissão, olha a minha jornada. Como é que você se sente? Gi, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu vejo assim. Você tinha medo, mas você foi com medo mesmo? Fui, não tinha, não tinha. Meu, eu fui, sabe por quê? Ou era a minha felicidade, ou era a minha zona de conforto. Na época eu nem sabia que era a zona de conforto. Mas ou era o comodismo. Ou era a minha felicidade de estar bem, de querer estar bem, de querer estar feliz. Acima de tudo, de tudo, de tudo, de querer estar feliz. Ou era eu ficar na mesma coisa, trabalhando todos os dias, com uma coisa que não me fazia mais feliz. Já me fez muito feliz. Já tinha me feito muito feliz. E muito realizado. Eu precisava de outra agora. Sim, exatamente. Entendeu? E eu precisava de coisa nova. Pra eu estar mais feliz ainda, entendeu? Só que é claro, você trocar o certo pelo incerto, meu, não é fácil. Não é, gente. Não vem falar pra mim que você consegue trocar o certo pelo incerto de boa. Pode até ser, né? Não é, mas 90% de boa. Claro. Quando ela abriu a primeira sala dela, logo no comecinho eu sempre falava pra ela assim, amor, a gente vai conseguir ter o nosso próprio espaço. Desde o começo, a gente vai conseguir ter o nosso próprio espaço. Só que eu não imaginava. Eu sabia que a gente ia conseguir. Mas eu não imaginava que ia ser em questão de um ano. Sim. Eu não imaginava que ia ser em questão de um ano.